A partir de agora, você vai ouvir o melhor da música certa desde o momento. Estamos apresentando o programa Arrigos e Viola. Então vamos de Não Fujas de Mim. Ao passar por mim, fizeste de contas que não me viu. Pois você prefere acreditar no que alguém falou. Fugindo de mim, você não consegue saber a verdade. Só vai aumentar tua infelicidade, colocando em risco todo o nosso amor. Será que você não percebeu ainda que essa gente não quer te ver feliz? Use a inteligência uma vez na vida, porque foi você que eu sempre quis. Ao passar por mim, fizeste de contas que não me viu. Fugindo de mim, você não consegue saber a verdade. Só vai aumentar tua infelicidade, colocando em risco todo o nosso amor. Será que você não percebeu ainda que essa gente não quer te ver feliz? Use a inteligência uma vez na vida, porque foi você que eu sempre quis. Deus um dia Deus um dia Se você quiser ver feliz? A garantia uma vez na vida, porque foi você que eu sempre quis. Abertura